Fala galerinha amantes do mundo cripto, venho trazendo mais uma criptomoeda pra vocês A Astonet, o Ork galera, essa criptomoeda é um roubo de contratos inteligentes Topzera, vou fazer a análise pra vocês, ela que tem um supply de 3.38 bilhões de moedas circulando Num total de 7 bilhões, o valor de mercado dela é de 150 milhões de dólares E um volume nas últimas 24 horas de 28 milhões de dólares, aumento de 81% Essa aqui é uma das criptomoedas para o futuro na cadeia Polkadot, pessoal Pra quem não conhece, a Polkadot também é um roubo de contratos inteligentes e faz outras coisas também Mas é uma das topzera que estão aí no mercado, tá? A Polkadot é uma parachem Pra quem não conhece, a Asta.network é o site, né? Que é a plataforma de contratos inteligentes de várias cadeiras que suporta várias blockchains e máquinas virtuais Na rede Polkadot, aqui é o site, quem quiser dar uma olhada Aqui é o Twitter, onde você pode pegar algumas atualizações, entre outras coisas Asta.network em português, tá? Pra quem quiser dar uma olhada no Twitter, pegar as atualizações A galera falando sobre a criptomoeda em si O que é que tem de novo Links, entre outras coisas Votações, esse é o Twitter Da Asta.network Sugiro pra vocês que são investidores Darem uma olhada em tudo que está acontecendo no projeto É muito bom Vocês pegam as notícias E ficam mais Por dentro de tudo que acontece na criptomoeda Tá? Vamos lá dar uma olhada no gráfico da Asta.network Ver o que é que está acontecendo Bitcoin caindo para 23 mil dólares e 700 Bicho, tá pegando Falei com vocês sobre a saída do Bitcoin para os 20 mil dólares Quem viu, viu Quem não viu, ainda pode ver no vídeo de ontem e no vídeo de hoje pela manhã Como a Asta é um criptoativo novo A banda de Boringuer está aqui expandida A média móvel está aqui também Virado para baixo Todo mundo para baixo Temos aqui Não temos suporte nem resistência Para a Asta.network Então eu vou tirar aqui um Fibonacci Tá? Desse topo Com esse fundo no semanal Para tentar buscar alvos Veja o que acontece Pessoal Ela tem alvos no 0,08 centavo de dólar E 100% de Fibonacci No 0,0014 Ganhando um zero Tá? Então fiquem atentos Que o alvo do semanal é muito longo Para baixo Mas vou tirar aqui Vou falar do diário Que fica mais fácil a visualização de vocês Veja aqui No gráfico do diário Já fica um pouco mais diferente Ela vai testar o fundo da sua consolidação O seu último suporte Que é os 4 centavos de dólar cravado Então temos que ficar de olho Nesses 4 centavos de dólar Ela tá 0,00 Ela tá 0,045 No momento desse vídeo E a gente tem um suporte aqui No 0,04 bola Tá? Pessoal Perdendo bola aqui Nós vamos testar Patamares mais baixos Levando em consideração Que ela veio bater todo esse Fibonacci Aqui Veja que ela Pessoal Tá aqui Perdeu a sua consolidação Mostrar pra vocês aqui O período de consolidação Da Asta Network Que foi todo esse período aqui Tá perdendo toda a consolidação Nesse momento Ela trabalhou dentro desse momento Deixando um último suporte Indicando a expansão Das bandas de Bollinger O cruzamento do MACD E o estocage Apontando pra baixo Uma queda eminente Da criptomoeda Ela perdendo esses 4 centavos Pode testar patamares Bem abaixo Aí você me pergunta Mas aonde, Raumaro Que eu posso esperar ela A curto prazo Eu vou falar pra vocês Que como a gente tem Um topo definido E um fundo definido Dentro dessa consolidação Dá pra gente tirar Mais ou menos Um Fibonacci Desse topo Com esse último fundo Traçando Um alvo para baixo O 0,0 Ganhando um 0 Pode testar O 0,007 centavos De dólar Vejam como é mais profundo Essa queda Da criptomoeda Asta Network Podendo pegar Outros patamares Então vamos ficar ligado Na seguinte coisa Vamos utilizar Como não tem parâmetros De queda Não tem mais Análise pra baixo Vamos balizar Os 50% de Fibo Como um suporte E o 61.8% de Fibo Como outro suporte Que seria o fundo Da banda de Bollinger Estaríamos usando O fundo da banda de Bollinger Como foi aqui Veja que No dia 4 Do 3 De 2022 A banda de Bollinger Expandiu E deixou um fundo E aí foi testado Esse fundo Aqui nesse dia Veja como é bonito A análise técnica Várias ferramentas Que você pode usar De várias formas Veja que aqui A banda de Bollinger Deixou um fundo No 50% de Fibo De todo esse movimento Eu vou usar Esse movimento Como suporte Pra você Que não está Acostumado A operar Dessa forma Ou não tem Esse conhecimento Necessário Não adquirir Esse tipo De experiência Talvez você Esteja aprendendo Algo novo No momento Desse vídeo Como usar As bandas De Bollinger Como suporte E resistência Aqui vai ser usado Um suporte Tá no 50% De Fibo Que é o 0.016 Centavo de dólar Um dólar O 0 centavo de dólar Então vamos Ficar atentos Pessoal O mercado Está complicadíssimo Eu estou esperando O Bitcoin Bater os 20 mil dólares Estou esperando O Bitcoin Bater posteriormente Os 17 mil dólares E até os 12 mil dólares Depois De acordo com o gráfico Então Pra você Que é investidor Espera O Bitcoin Dar sinal De enfraquecimento Dessa queda Porque as altcoins Não vão se segurar Na queda grande Do Bitcoin E vai ser um teste Para todas as altcoins Do mercado Grandes oportunidades Da onde vão sair Os próximos bilionários Então pessoal Esse não é o momento De comprar altcoins Tá Vão devagar A gente faz análise Aqui pra vocês Com todo carinho Do mundo Mas fica preocupado Também com investidores Inexperientes Que podem ficar frustrados E até Tomar grandes Baques Nessa queda De mercado Por ser ansiosos E não terem O conhecimento Necessário Para operar Se você gostou Das minhas análises Aproveita Deixa o like Pessoal Mete o dedo No like Espanca o like Pra ajudar seu amigo Deixa uma recomendação De análise De criptomoeda Inscreva-se no canal E fui galerinha Lembre-se Não dou recomendação De compra Nem de venda Aquele abraço Pra vocês